A CIDADE NO BRASIL Tu és meu olhar, fica de procura A doa ainda está no meu peito As marcas de batom Num casaco de visom Aquele beijo imaginar Com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor, de amor Que eu vou até lá Que saudade de você Estou a te esperar A doa ainda está no meu peito Nas ruas meu olhar, fica de procura A doa ainda está no meu peito As marcas de batom Num casaco de visom Aquele beijo imaginar Com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor, de amor Que eu vou até lá Que eu vou até lá Que eu vou até lá Eu vou, que eu vou até lá Eu vou, que eu vou até lá Eu vou, que eu vou até lá Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor, de amor Que eu vou, que eu vou até lá Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor, de amor Que eu vou até lá Eu vou, que eu vou até lá Eu vou, que eu vou até lá Me liga, me manda um telegrama Uma carta de amor, de amor Que eu vou até lá, eu vou